Estamos aqui no Rail Summit 2009, vamos dar um passeio, porque agora é hora de almoço, hora que todos estão concentrados, reunidos, vamos ver, muitas pessoas famosas, muitas personalidades aqui. Fala aí, cara. Beleza? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Pelo invés, essa comida está muito boa, ninguém está dando muita atenção para mim, não. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Agora vamos lá para o outro lado. Um pouquinho mais que a gente encontra. Olha que beleza, um belo estrogonofe. Você que não tem comida vegetariana, você está triste então? Estou bem triste. Tomeu direitinho, hein? Muito bem. Assim que o papai gosta. Vamos lá, pastelando um pouco. Como é que está o pudim aí? Bom também. Tá bom? Tá bom. Eu tenho muito gosto da imagem. Minha imagem não pode ser usada. Como é que estava a comida aí? Muito boa, mas minha imagem não pode ser usada. Tá boa. Eu vou pôr uma cara... Vou pôr um Krust na frente. Um ambiente muito movimentado. Impressante. Bombando. O Herbert não comeu tudo, ó. Desperdício. Ó, foi assim que o papai te ensinou, né? Ó, a sobremesa está uma delícia. Uma delícia. Faz parabéns. Um pudimzinho aqui, ó. Muito boa, viu? Assim, né? É uma delícia. Esse aqui é o cara fechando. Como é que é a sobremesa? Sobremesa. Vamos pegar a sobremesa então, já que está tão gostosa. Agora é minha vez. Dá licença aqui. Opa. Dá uma licença aí. Opa. Dá uma licença aí. Opa. É isso aí, pessoal. Tchau. Raios Summit. Em 2009. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.